DJ Rio do Marley, o fenomenal na sequência. DJ meu amor, pare com isso de uma vez, eu não vou mudar, você já me manchou, esse rio é minha estrada, canoã é meu carro, eu sou mesmo matador de juretos velhos, eu sou um ponto enganado, meu chão mesmo é louvado, por isso não vem, ai que cê tá, tira o pé do chão e ó. E o cabuquinho é assim, não vou zerir, não vou zerir, tá bom demais, o cabuquinho é assim, não vou zerir, não vou zerir, tá bom demais, o cabuquinho é assim, não vou zerir, não vou zerir, tá bom demais, o cabuquinho é assim, não vou zerir, não vou zerir, tá bom demais, o cabuquinho é assim, não vou zerir, não vou zerir, tá bom demais, o cabuquinho é assim, não vou zerir, não vou zerir, tá bom demais, o cabuquinho é assim, não vou zerir, não vou zerir, tá bom demais, o cabuquinho é assim, não vou zerir, não vou zerir, tá bom demais, o cabuquinho é assim, não vou zerir, não vou zerir, tá bom demais, o cabuquinho é assim, não vou zerir, não vou zerir, tá bom demais, o cabuquinho é assim, não vou zerir, Só rolou um beijo uma vez, já voltou o morão O cheque meu amor, pare com isso de uma vez Eu não vou morrer, você já me manchou Esse rio é minha estrada, a canoa é meu carro Eu sou mesmo marcador de juretê Eu sou ponto enganado, meu chão nenhum é tomado Por isso não vem aqui, você tá aqui E o caboclo é assim, eu vou ser e não vou ser E o caboclo é assim, eu vou ser e não vou ser É pra tirar o pé do chão E o caboclo é assim, eu vou ser e não vou ser Tá, 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 um, tá, um, diga, 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 diga Olha o meu parceiro Francisco Olha o lugar do Corrente, tá, um, diga, diga Olha o lugar do Blox, moleques E só seu amor, ele vai sonhar E que é o Rio do Maué E o Rio do Maué E o Rio do Maué E eu sem você, eu não sei viver Vote pra mim, venha logo me ver Meu coração já sofreu demais Tô na solidão, a nossa abraça E eu sem você, eu não sei viver Vote pra mim, venha logo me ver Meu coração já sofreu demais Tô na solidão, eu já fiz de tudo Mas, verdade, eu sei Mas, como eu não sei E só seu amor, ele vai sonhar Volte, por favor Vem correndo me amar Só seu amor, ele vai sonhar Volte, por favor Vem correndo Olha o parceiro Domingo do Barra, vem Olha o parceiro Valde, menino E eu sem você, eu não sei viver Volte pra mim, vem correndo me ver O parceiro Roberto do Recanto Tô na solidão, eu sem você, eu não sei viver Volte pra mim, venha logo me ver Meu coração já sofreu demais Tô na solidão, eu não sei viver Mebede tudo Tentar te esquecer Mas, não vou conseguir E eu amo você E cê Que me faz sonhar Volte por favor E vem correndo Braça forte Puxa o salvo Olha meu guardião, olha meu guardião Tamo junto, bora alcançar Mais um assim, ó Eu não passei, 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 eu não passei Pega pedindo assim, outra jeitinha sensual Pega perto de mim, vem passando mal Pega pedindo assim, eu não passei, eu não passei, eu não passei, eu não passei, eu não passei Pega pedindo assim, eu não passei, eu não passei, eu não passei, eu não passei Pega pedindo assim, eu não passei, eu não passei, eu não passei Pega pedindo assim, eu não passei, eu não passei, eu não passei Pega pedindo assim, eu não passei, eu não passei, eu não passei, eu não passei Pega pedindo assim, eu não passei, eu não passei, eu não passei, eu não passei, eu não passei Pega pedindo assim, eu não passei, eu não passei, eu não passei, eu não passei, eu não passei Pega pedindo assim, eu não passei, eu não passei, eu não passei, eu não passei, eu não passei Pega pedindo assim, eu passei, eu não 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 passei, eu Você quer me dar, você quer mazer, você quer chupar E aí? Tire do saquinho, coloque na boquinha Dá uma arrumadinha, lambe o pino liso E tire do saquinho, coloque na boquinha E depois faz o que depois? E agora lambe, 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 lambe Agora lambe, parceiro Zé o G, menino Agora lambe, 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 lambe E agora lambe, 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 lambe Balança, esqueleto aí Agora lambe, 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 lambe Agora lambe, 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 lambe Bate ao pé no chão Você quer me dar, você quer me dar, você quer mazer, você quer chupar Você quer me dar, você quer me dar Coloque no chão Tire do saquinho, coloque na boquinha Dá uma arrumadinha Dá uma arrumadinha, lambe, pirulito E tire do saquinho E agora lambe, 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 lambe E agora lambe, 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 lambe Bom liga, bom liga, bom liga Bora mais um assim ó Sucesso nosso Eu vou tocar o meu quiser Pra galera balançar Todo mundo tá dançando Vai até o som ranhar Puxa o pole e o samponeiro A galera tá pedindo Eu vou dar uma pujada nela E eu vou fazer assim Tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue 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 Tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-tigue-t Tocar no paredão Eu vou tocar o meu piseiro A galera balançar Todo mundo tá dançando Vai até o sonho Chupola e tamponeira A galera tá vendendo Vou dar uma puxada nela Eu vou fazer assim Eu vou tocar o meu piseiro A galera balançar Todo mundo tá vendendo Vai até o sonho Chupola e tamponeira A galera tá vendendo Eu vou dar uma puxada nela Eu vou fazer assim Não Tica, 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 tica Tica, tica, tica Nossa, essa brincadeira Pensa na pegada boa de forró, menino Chama na pressão, chama na bota, menino Vai dançar coladinho pra lá e pra cá Bora Guarimã, bora Guarimã Piseiro, menino, nova geração, até mais hora, bora menino Vai Vem dançar, vem gostir, vem no meu piseirão Hoje a festa é massa, é só uma animação Vem no clima gostoso desse meu piseirão Bora que vem dançando, bora sim, bora, 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 vem Vem dançar, vem gostir, vem no meu piseirão Hoje a festa é massa, é só uma animação Vem no clima gostoso desse meu piseirão Bora que vem dançando com a gente, já viva sim, vem Pode balançar, pode balançar, vem pra cá, vem pra cá Bora que vem dançar, bora que vem no clima gostoso Pode balançar, pode balançar, vem pra cá, vem pra cá Bora que vem no clima gostoso, tá viva aí Bora balançar, bora que balançar Vem pra cá, vem pra cá, bora que vem no clima Tá bom demais, tá bom demais, menino Bora chegar pra cá, bora dançar com a gente Vem dançar, vem gostir, vem no meu piseirão Hoje a festa é massa, é só uma animação Vem no clima gostoso desse meu piseirão Bora que vem dançando com a gente, já viva sim Vem dançar, vem gostir, vem no meu piseirão Hoje a festa é massa, é só uma animação Vem no clima gostoso desse meu piseirão Bora que vem dançando Bora, 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 bora Bora que pode balançar, pode balançar Vem pra cá, vem pra cá Bora que vem no clima gostoso desse meu piseirão Pode balançar, pode balançar Vem pra cá, vem pra cá Bora que vem no clima gostoso desse meu piseirão Pode balançar, pode balançar Vim pra cá, vem pra cá, olha que vem no clima gostoso Pode de balançar, pode de balançar Vim pra cá, vem pra cá, olha que vem no clima gostoso E esse meu pedido não, pode de balançar, pode de balançar Vim pra cá, vem pra cá, vem no clima gostoso Bola dançar, menino É pra lá e pra cá, opa assim Viva, viva, viva E na unha de Lê Sousa, designer e sobrancelhas Gero de brejo, bora lendo e cabeleleira Bora mais um, bora mais um assim menino Assim ó Olha só Bora morena, veste um escadinho dela Tô sim, não olha, não se apego, vacinando o olho dela Tô sim, não olha, não se apego, vacinando o olho dela Olha só, olha a Rebeca, veste um escadinho dela E não se apego, vacinando o olho dela Olha só, olha a morena, veste um escadinho dela E não se apego, vacinando o olho dela Meu parceiro Tiago, ei E tem, tem, tem dia, sou parceiro Carvagem, forte abraço E tem, tem, tem dia, se liga aí parceiro Ela só sai com quem, entende, ela só sai, meu parceiro Serjão Ela só sai com quem, entende, ela só sai do quem O Danda Chibóia tá curtindo com a gente, forte abraço O Danda Chibóia, ela é de carnaomba E tem, 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 tem Se liga aí parceiro Ela só sai com quem que tem dinheiro Agora o parceiro Fredo da Caramba cochindo com a gente Aqui é o negócio de ação, apertando O dia arraiou e o povo acabou E eu tô no jeito, não sei pra onde eu vou Vou para o seu céu, vou para o meu E aonde eu chego, elas ficam no pé Eu não tô nem aí, eu não vou nem saber Aonde eu chego, elas ficam no pé E o povo acabou E eu tô no jeito, não sei pra onde eu vou Vou para o seu céu, vou para o meu Eu passei o seu dia, vai pra minha amiga Neste, vem cá Eu não tô nem aí, eu não tô nem sabendo Eu tô no jeito, não sei pra onde eu vou Fala que eu não tô nem aí, eu não tô nem aí Sucesso foi demais menino, chama da pressão DJ Rio do Mar, ué O dia arraiou e o povo acabou E eu tô no jeito, não sei pra onde eu vou Vou para o meu, vou para o seu céu E aonde eu chego, ela fica no pé Eu não tô nem aí, eu não vou nem saber Sucesso dos solteiros aí Olha, eu não tô nem aí, eu não quero nem saber O parceiro Francisco Meirelles, o cara vai ser E eu não tô nem aí, eu não tô nem sei Meu parceiro Sejão, menino Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí, eu não tô nem aí Eu tô no jeito, não sei pra onde eu vou Fala que eu não tô nem aí, eu não tô nem aí Que eu tô no jeito, eu não sei pra onde eu vou Chega e chega tha-ga, chega ta-ga ta-ga nou Beleza, 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 menino É pra recordar Assim, ó Da Maria de coração Agora vai sofrer e vai sofrer E vai sofrer e solidão Eu tento me conviver com os amigos Agora é comigo que te faz Mas eu queria estar contigo Mas ela tá longe demais O que que eu faço? Saudade, solidão Acabou o coração Saudade, sofrimento Que queima do céu e por dentro Saudade, solidão Acabou o coração Saudade, sofrimento Que queima do céu e por dentro Bora, guarda, irmão Bora, guarda, irmão Salta, ligue, viagem, coração Agora bate o frio e bate o frio Aí, bate o frio Tô gostando de ver Que a mala espere por dentro Eu tento me conviver com os amigos Agora é comigo que me faz Eu queria estar contigo Saudade, solidão Acabou Saudade, solidão Coração Saudade, sofrimento Que queima do céu e por dentro Saudade, solidão Acabou o coração Saudade, sofrimento Que queima do céu e por dentro Saudade, sofrimento Batinho, velho, chão Batinho, venho, chão Batinho, venho, chão Batinho, venho, chão Batinho, venho, chão Boa Inscreva-no-chão Sucesso da feira-nossa Chega o fim de semana, meu bebê, eu vou caçar Chamaram uma tampinha pra curtir e barrigar No barilhão, galera vai dançar Cerveja, cachaça, tequila com limão Ô, jejeje bom, rola na goalcação E a mulherata anda, bela, e já vira um paredão Ô, 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 ô Na meta soura e os trabalhos começam Ô, 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 dinheiro intestines Ô, 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 ô Na meta soura e os trabalhos começam Ninguém não tem pra caçar Vem, 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 vá É pra dançar, é pra coxar aí, menina Chama na pressão Tá querendo pra caçar, é bom demais Vou emagreir com a irmã, vou emagreir com a irmã Que com o fim de semana eu vou beber, eu vou caçar Chama numa galera pra coxir e barreirar Vem, tá logo, tá chegando, vem, dançando É assim, do parceiro Tiago Tá pra gente, dá pra gente Se pede a cachaça, tequila com limão O whisky, retimo, morando no baguatão Pra poderá, tá bebe, sambir no paredão A metodação aí, o trabalho começou Aumenta o samba e o seu balão começou Dinheiro tem pra gastar Aumenta o samba e o seu balão começou Dinheiro tem pra gastar Bora mais um, bora mais um, assim ó E esse aqui é sucesso nosso papai E a peça começou E não tem hora pra parar E você já chegou E vem balançar A peça começou E não tem hora pra parar E você já chegou E vem, vem E vem balançar Ó o lugar do Claudio, vai curtindo aí Vem, vem, neném E vem balançar Vem, vem, neném E aí? Desce, neném Desce, neném Oh, desce, neném Desce, neném Desce, neném Desce, neném E a peça começou, e não tem hora pra parar E você já chegou, e vem balançar E a peça começou, e não tem hora pra parar E você já chegou Vem, vem, vem neném, ou vem balançar Vem, vem, vem neném, ou vem balançar Vem, vem, neném, e vem balançar Vem, 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 vem a dançar Vem, 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 vem balançar Vem, 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 vem dançar Vem, 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 vem balançar Vem, 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 vem Guarda lá do Bloco, se o moleque tá curtindo aí com a gente Pode ir pro parceiro Tony Pado Caju, tamo junto aí Te tenta querer Coelho já de caramba Bongo lá do Claudio, vou tirar o pé do chão aí Cário do Claudio, tamo junto Essa daqui é mais uma, menino Tão tocando o palidão Vão fazer bem aquele bate Por você, meu coração, não dá pra entender E já que ele não sabe quem você é vender Lidado é aquele perfume que bate, que bate, que bate Que ainda sente ciúmes que bate, que bate E agora tá batendo só por receber, só por receber E já que ele sentei, escutei ele bater no ramo Já que ele sentei, que bate, que bate Não posso mais te ver, não posso mais te ver Que ele bate, que bate, que bate E aquele já sabe quem você é vender Lidado é aquele perfume que bate, que bate E agora tá batendo só por receber, só por receber, só por receber Escuta ele bater no ramo Só por receber, só por receber, só por receber Agora tá batendo só por receber, e por receber E agora tá batendo só por receber, só por receber, só por receber E araramou Agora é o parceiro Calma Black, curtindo com a gente Nova geração Eu tô liberado, vou cair na zoeira Bem-vindos a borrô, barrigar a noite inteira Dinheiro não é bom, meu parceiro Deus Quem espalhou pro mundo, quem se vire pra ajudar Hoje eu tô liberado, vou cair na zoeira Bem-vindos a borrô, barrigar a noite inteira Dinheiro não é problema, eu tenho é pra gastar Quem espalhou pro mundo, quem se vire pra ajudar Ei DJ, deixa o som tocar Hoje eu vou beber até o dia clarear Ei DJ, amendoção aí Hoje eu vou beber e vou lançar e sacudir Ei DJ, deixa o som tocar Hoje eu vou beber até o dia clarear Ei DJ, amendoção aí Hoje eu vou beber e vou lançar e sacudir Agora é o parceiro Adão Reboleadão Galera do Claudio, tá curtindo aí Tchiguita o que eu? Tchiguita Alô, galera de Carnaúba Hoje eu tô liberado, vou cair na zoeira Bem-vindos a borrô e farrigar a noite inteira Dinheiro não é problema, eu tenho é pra gastar Quem espalhou pro mundo, quem se vire pra ajudar Hoje eu tô liberado, vou cair na zoeira Bem-vindos a borrô e farrigar a noite inteira Dinheiro não é problema, eu tenho é pra gastar Quem espalhou pro mundo Bora no barrigar, vem-vindos a borrô e farrigar a noite inteira Hoje eu vou beber até o dia clarear Ei, DJ, tá um merdozão aí Hoje eu vou beber e vou lançar e sacudir Hoje tem nova geração até umas horas, papai Pelo parceiro, meu O nome dela é Carreti, antes do nome é parceiro DJ Batim DJ Irineu Routes Parceiro Maroni Gravações E hoje é festa, é alegria Vamos dançar, curtir pra valer Se envolver Com o clima gostoso e do forró Eu quero dançar, eu quero dançar com você Eu quero dançar, eu quero dançar com você Vem aí Vem pra cá, vem pra cá Vem curtir e balançar Agita a galera do meu coração Beijar na boca não é namorar É ficar, é beijar E agita a galera do meu coração E todo mundo é tão ligada Vem curtir e balançar Agita a galera do meu coração Beijar na boca não é namorar É ficar, é beijar E agita a galera do meu coração É ficar, é beijar E hoje é festa, é alegria E vamos dançar, curtir pra valer Se envolver Do clima gostoso e do forró Eu quero dançar, eu quero dançar com você Eu quero dançar, eu quero dançar com você Eu quero dançar, eu quero dançar com você Do parceiro Zéuji Todo mundo vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Vem curtir e balançar Olha o parceiro Leonardo, que é do corrente Beijar na boca não é namorar É ficar, é beijar E agita a galera do meu coração E todo mundo vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Vem curtir e balançar E agita a galera do meu coração Beijar na boca não é namorar É ficar, é beijar Bandeira do Cláudio Bandeira do Guarimão, forte abraço E a peça começou, então chega pra cá Se liga aí galera que você vai se amarrar Prepare um bombom, começa a reverger E essa nova dança que eu fiz pra você A peça começou, então chega pra cá Se liga aí galera que você vai se amarrar Prepare um bombom, começa a reverger E essa nova dança que eu fiz pra você Bandeira do Cláudio, continua aí E vem pra cá, comigo balança A noite inteira vem dançando sem parar E vem pra cá, comigo remexer A nova dança que eu fiz pra você Vem pra cá, comigo balança A noite inteira vem dançando sem parar Vem pra cá, comigo remexer A noite inteira quero dançar com você Bandeira do Cláudio Olha só mulher pra dançar Bora dançar aí Bora chegar pra cá, bora curtir com a gente Chama na bota Olha o lugar do bloco esse moleque Lá do Cláudio Olha o lugar do Cláudio Olha o lugar do Cláudio Eu fiz para você A festa começou Então chega pra cá Se liga aí galera Que você vai se amarrar Prepare um bumbum Começa a remexer Essa nova dança que eu fiz para você Vem pra cá Comigo balança A noite inteira vem dançando sem parar Vem pra cá Comigo remexer A nova dança quero dançar com você Vem pra cá Comigo balança A noite inteira Quero tudo balançar Vem pra cá Comigo remexer A nova dança que eu fiz para você Vem pra cá Comigo balança A noite inteira Vem dançar Vem pra cá Comigo remexer A nova dança que eu vou dançar com você A festa está apenas começando menino Bora com o Guarimã Isso é a nova geração Quando o parceiro tem bar do caju A galera da Engagra do Cláudio curtindo aí com a gente Isso é a nova dança que eu fiz para você Você quer fazer um rap do rap? É novo, menino? Chame na versão Chame na bota Chame na bolsa Coloca aí de novo seu nome Olha, tá todo mundo vendo, todo mundo vendo O paredão tocando, a galera tá dançando Todo mundo vendo, todo mundo vendo O paredão tocando e a galera tá dançando Chega o fim de semana, manda em meu paredão Vou chamar a galera pra curtir e pra rir Chega o fim de semana, vou ligar meu paredão Para a galera pra curtir e pra rir Olha, tá todo mundo vendo, o paredão tocando A galera tá dançando, todo mundo vendo, todo mundo vendo E o paredão tocando, vem assim Bora, parceiro, olha o parceiro Raimundo Meirelles Toda sua turma e um forte abraço, galera, show de bola Bora curtir aí minha galera Olha, tá todo mundo vendo, todo mundo vendo O paredão tocando, a galera tá dançando Olha o parceiro Zé Filho, rapaz, tá curtindo aí E a galera tá dançando E a galera tá dançando E o paredão tocando, a galera tá dançando Olha, tá todo mundo vendo, tá todo mundo vendo, todo mundo vê E a galera tá dançando, tá todo mundo vendo, todo mundo vê Isso aqui é a nova geração, gravando ao vivo papai Valeu com a irmã, bora com a irmã Se não quis tu a te encontrar, valeu a te inspirar Ele combinou pra dançar, girando, girando, sem barato E valeu a te inspirar, ele te convidou Pra dançar, girando, girando, sem barato Eu quero treinar meu amor, ele só me faz enlouquecer Eu só fico a pouco proibido, magoando de amor e vazio Tô voando pra azar do som, tô mexendo pra lá e pra cá Aqui dentro é só emoção, ele só me faz delirar Eu só me faz delirar E bem, bem, te convido pra dançar, amor Nesse chicane eu não me danço, eu danço e balanço E é com ela que eu vou E bem, eu te convido pra dançar, amor Nesse chicane eu não me danço, eu danço e balanço E é com ela que eu vou Uou papai, vai dançar com a gente Boa galera da Giponha, curtindo aí Boa galera do Cláudio, tamo junto Galera top demais É nova geração papai, nova pressão pra você Boa galera da Giponha, curtindo aí Boa galera da Giponha, curtindo aí Boa galera do Corrente Boa galera do Carnauva De novo estou a te encontrar Valeu a te ser Eu te convido pra dançar, amor Na girana, 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 sem parar De novo estou a te encontrar Valeu a te ser Eu te convido pra dançar, girana, girana, sem parar Eu quero te dar meu amor De novo está em zero que sei Que num amor proibido Aguando e amor Eu tô na casa do sol Coragem não vai lá e ir pra cá Aqui tem tensão, emoção Estou só me empanelida Vou dançar corajinho aí, ó E bem, eu te convido pra dançar, amor Nesse chicane eu não me danço Eu danço e balanço E é com ela que eu vou E bem, eu te convido pra dançar, amor Nesse chicane eu não me danço Eu danço e balanço E é com ela que eu vou E bem, eu te convido pra dançar, amor Nesse chicane eu não me danço Eu danço e balanço E é com ela que eu vou Alô, Faguinho de Arapuru está curtindo com a gente Tamo junto aí Barão parceiro Francisco Mix Arrocha aí Vai, vai, vai Barão parceiro Tomimba do Caju Baragalha do Guarimã e Baragalha do Guarimã Arrocha o nome Baragalha do Blocks, moleques Baradão O teu lado eu giro o mundo E mais parece, é bom demais, é bom demais E você existe e eu vou me entregar Uma noite que você jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar E o meu coração vai sangrar o seu Já vai muito tempo que eu não sei o que é o mar Já vai muito tempo que eu não sei o que é o mar Já vai muito tempo que eu não sei o que é o mar Minha linda Cinderela E tudo parecia, mas não era um sonho E quando toca no teu lado eu giro o mundo E mais parece, é bom demais, é bom demais E você jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar E o meu coração vai sangrar o seu Já vai muito tempo que eu não sei o que é o mar Oh minha linda Cinderela Já vai muito tempo que eu não sei o que é o mar Oh minha linda Cinderela Já vai muito tempo que eu não sei o que é amar Ô minha linda siderela Já vai muito tempo que eu não sei o que é amar Ô minha linda siderela Já vai muito tempo que eu não sei o que é amar Ô minha linda siderela Vem Bora lançar a bola com o final pra geração, menino Vai lançar a nova geração, rapaz, repertório novo Bora meu Guarimã, bora meu Guarimã Eu quero ver tu tirar o pé do chão agora, seu tio Meu parceiro Serjão, tamo junto aí meu parceiro, tô te vendo agora É mais ou menos assim, ó Arruma só uma mala que a partir de hoje Arruma suas contas que a partir de hoje A minha família vai me desertar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaleiro A partir de hoje tu não é mais rapareiga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaleiro Arruma só uma mala que a partir de hoje Vou tirar você daqueles Arruma só uma mala que a partir de hoje Eu vou tirar Isso aqui é uma nova geração, rapaz E a minha família vai me desertar Olha minha amiga Net, dança aí Net E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaleiro A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaleiro A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Bora mais um senhor Bora mais um Vivo menino Sucesso bom demais Bora de ter ido no Routes Bora de ter batiz Eu vim convidado pra festa de marilô Eu vim convidado pra festa de marilô Pra inventar a nova dança no peru É a dança no peru É a dança no peru Sucesso bom demais Vai marilô Vai marilô Vai marilô Viva marilô Pega aqui no meu filho Pega aqui no meu filho Olha que vem Vem marilô Que vem marilô Que vem marilô E vem Eu vim convidado pra festa de marilô Eu vim convidado pra festa de marilô Vai marilô Vai marilô Vai marilô Vai marilô Vai marilô Pega aqui no meu filho Olha que vem Vem marilô Vem marilô Vem marilô Viva e vai dançando ao vivo Amém Vai marilô Marilô Viva marilô E pega aqui no meu filho Olha que vem marilô Diga aqui no meu filho Ei Tai Vem marilô Vem marilô Melhor Vem marilô TidBU O risco é de bom, tequila com limão Cerveja bem gelada pra lavar seu coração O risco é de bom, tequila com limão Cerveja bem gelada pra lavar seu coração Saí de casa pra dançar, no palinho de carnaval As mulheres ficam ricas, se não fosse tão legal Saí de casa pra dançar, no palinho de carnaval Vou pegar no bicho dela e vou no aguasar Então, passo o sal, passo o sal O povo se der mal, passo o sal, passo o sal Eu vou se der mal, passo o sal, passo o sal O povo se der mal, passo o sal, passo o sal Vem dançando ao vivo, ó O risco é de bom, tequila com limão Cerveja bem gelada pra lavar seu coração O risco é de bom, tequila com limão Cerveja bem gelada pra lavar seu coração Saí de casa pra dançar, no palinho de carnaval Vou pegar no bicho dela e vou no aguasar E vou no aguasar o sal, passo o sal, passo o sal O povo se der mal, passo o sal Faço o sal, faço o sal, faço o sal Faço o sal, tiqui, 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 tão Manda gelada em casa, curtindo a invenção assim Ê, bagaceira, reabó Bora mais um, bora mais um, assim ó E esse é sucesso nosso, menino Bora, galera do Claudio, tamo junto Bora, meu Guarimã Eu quero ver você dançar Eu quero ver tu balançar Vai dançar minha lambada Que chegou para ficar Eu quero ver você dançar Eu quero ver tu balançar Vai dançar minha lambada Que chegou para ficar Então vem, vem dançar Quero ver tu balançar Lá no meio do salão Batei o seu gloria Vai dançar comadinho Com você, batei o chão Fazer levanta, apoia Eu quero ver você dançar Eu quero ver tu balançar Vai dançar minha lambada Que chegou para ficar Eu quero ver você dançar Eu quero ver tu balançar Vai dançar minha lambada Que chegou para ficar Bora, galera do Claudio, tamo junto Eu quero ver você dançar Eu quero ver tu balançar Vai dançar minha lambada Que chegou para ficar Eu quero ver você dançar Eu quero ver tu balançar 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 Dançar no meio do salão Até o céu e clarear Vai dançar comadinho Eu quero ver tu balançar Eu quero ver você dançar Eu quero ver tu balançar 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 Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai É pra tirar o pé do chão Só que é nova geração, repertório novo Gravando tudo ao vivo Agora carretinha de tsunami E hoje tem festa na praia, tem festa na praia O paredão tocando e mulher goçosa demais Hoje tem festa na praia, tem festa na praia O paredão tocando e mulher goçosa demais É, é, é bom demais quando tem festa na praia Tem paredão tocando e também tem de mulher É, é, é bom demais, só não gosta quem não quer Tem paredão tocando e também tem de mulher Hoje tem festa na praia, tem festa na praia O paredão tocando e mulher goçosa demais Hoje tem festa na praia, tem festa na praia E o paredão tocando e mulher goçosa demais Hoje tem festa na praia, tem festa na praia E o paredão tocando e mulher goçosa demais E hoje tem peça na praia, tem peça na praia A festa aqui é no Guarimã E ela é nossa demais Hoje tem peça na praia, tem peça na praia E o paredão do parceiro Adão É bom demais, só não gosta quem não quer E o paredão tocando e também tem mulher É bom demais, só não gosta quem não quer E o paredão tocando e vem dançar Hoje tem peça na praia, tem peça na praia E o paredão tocando e mulher gostosa demais Hoje tem peça na praia, tem peça na praia E o paredão tocando e vem dançar não viva aí Hoje tem peça na praia, tem peça na praia Tem paredão tocando e mulher gostosa demais Hoje tem peça na praia, tem peça na praia Tem paredão tocando e mulher gostosa Vem dançar Bora meu Guarimã, bora meu Guarimã Galera top demais, tá curtindo com a gente, forte abraço Alô Gradaingá, tamo junto aê Gradaquela Gradaingá, cadê? Bora mais um assim, bora mais um menino Tô sentindo você Eu não sinto calor nem tão pouco, eu sinto frio Tô sentindo você Um sentimento que nem eu sei te desejo Sinto de mim não amor e nem paixão Sinto de mim não a tristeza, a solidão Será que tu fizeste para mim? Tem paredão tocando e mulher gostosa Bora Guarimã, bora Guarimã Amor da minha vida Devando o sentimento que eu tenho hoje Alô da minha vida Hoje não sei se vou Alô da minha vida Devando o sentimento que eu tenho hoje Falou da minha vida Hoje não sei se vou Tô sentindo o vazio Não sinto calor nem tão pouco, eu sinto frio Tô sentindo você Um sentimento que nem eu sei te desejo Sinto de mim não amor e nem paixão Sinto de mim não a tristeza, a solidão Para mim, quem me tornou essa versão assim Amor da minha vida Amor da minha vida Devando o sentimento que eu tenho hoje Amor da minha vida Hoje não sei se vou Jorar e vou sorrir Amor da minha vida Amor da minha vida Amor da minha vida Hoje não sei se vou Jorar e vou sorrir Amor da minha vida Devando o sentimento que eu tenho hoje Amor da minha vida Hoje não sei se vou Jorar e vou sorrir Olha galera do Gipoia tá pedindo com a gente aí Tamo junto Galera do Gipoia Anão parceiro Francisco do Blocos Moleque Do parceiro Francisco Mix Bora mais um, bora mais um senhor Alô galera, eu sei o que é bom É um balanço gostoso, esse bom é do bom E balance comigo, lá que vem, vem, vem pra cá Esse sucesso é novo, é que eu vou pra ficar Alô galera, eu sei o que é bom É um balanço gostoso, esse bom é do bom E balance comigo, lá que vem, vem, vem pra cá Esse sucesso é novo, assim ó E vem, vem, vem pra cá, vem comigo, vem balançar Esse sucesso é novo, esse bom é do bom E vem, vem, vem pra cá, vem comigo, vem balançar Esse sucesso é novo, esse bom é do bom E vem, vem, vem pra cá, vem comigo, vem balançar Esse sucesso... Tá bom demais, tá bom demais, menino Isso é nova geração, papai, gravando tudo a pouco Olha o parceiro Maroni, gravações Arrocha o nó aí Alô galera, eu sei o que é bom É um balanço gostoso, esse bom é do bom E balance comigo, lá que vem, vem, vem pra cá Esse sucesso é novo, é que eu vou pra ficar Alô galera, eu sei o que é bom É um balanço gostoso, esse bom é do bom E balance comigo, lá que vem, vem, vem pra cá Esse sucesso... Carrete de tsunami E também, vem, vem pra cá, vem comigo, vem balançar Esse sucesso é novo, esse bom é do bom E também, vem, vem pra cá, vem comigo, vem balançar Esse sucesso... Bora meu guarda, irmão, vem! E também, vem, vem pra cá, vem comigo, vem balançar Esse sucesso... E também, vem, vem pra cá, vem comigo, vem balançar Esse sucesso é novo, ó Bola minha galera, bola minha galera, bora lançar, borró Isso é a nova geração Pode tirar o pé do chão aí Isso é a nova geração, papai Olha o piseiro, bom demais Bora meu guarda, irmão Tira o pé do chão Bora o piseiro, Francisco, Claredinha, F.S.A.B. Bora meu guarda, irmão, bora galera do Cláudio Bora galera da Engar Hoje eu tô indo Irmã a você Tô aqui pra te aquecer Seu sorriso é lindo, é gostoso, é muito sensual É loucura da mãe no prazer Menina linda, eu sou lindo, cê não tô Eu morreu Eu morreu no teu corpo Eu morreu no seu corpo Meu Deus eu tô Hoje eu já vou chamar Eu sou de lota, amor, e nesse palo eu vou, que eu vou, que eu vou Eu sou de lota, amor, e nesse palo eu vou, que eu vou, eu vou Eu sou de lota, amor, e nesse palo eu vou, que eu vou, que eu vou, que eu vou, que eu vou Eu sou de lota, amor, e nesse palo eu vou, que eu vou, que eu vou, que eu vou, que eu vou Eu sou de lota, amor, e nesse palo eu vou, que 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 eu vou Eu vou, que eu vou, que eu vou Olha que tudo, que roda amor Que me siba, eu vou, que eu vou Eu vou Um abraço, tamo junto Isso é nova geração, papai Agora é do piseiro pra galera DJ Rio do Marley Rio do Marley